E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Cês já tão vendo aqui, né mano, que nós tá no rolê na praia, em Balneário Camboriú E gente, o rolê tá sendo hoje aqui de CBR 600, isso mesmo, mano, o rolê tá sendo de CBR 600, cara é nada E mano, hoje a gente saiu daqui pra causar, velho, tá com essa moto aqui que meu amigo Thiago Daqui de Balneário Camboriú me emprestou, queria agradecer muito ele, vou até deixar o Instagram dele aqui, ó Corre no Instagram dele lá, segue lá e agradece ele pra gente, porque mano, o rolêzão vai ser pancada de CBR E eu vou te falar, meu amigo, essa moto aqui rouba a cena, velho, essa moto aqui rouba a cena CBR, velho, é um sonho acho que de muita gente, né, tipo, quem não curte uma moto dessa daqui, né Quem é apaixonado em moto, ama moto, sabe o que eu tô falando, né, a gente ama moto e não tem como de CBR não tá se divertindo Ainda mais na praia, né mano, porque agora, moleque, eu vou sair daqui e vai ser pra nós causar Vai ser pra nós causar, vamos ver como que vai ser, eu sei que é carnaval e a praia tá lotada, tá lotada, tá ligado? Olha isso, mano, olha o jeito aí que tá a praia, rapaziada O negócio tá louco, mano, o negócio tá, tá tipo assim, tá surreal, sabe, tá coisa de outro mundo Então, o rolê vai ser pancada, velho, já tá geral olhando, mano, da areia, você vê que a moto causa um alvoroço muito grande Uma pena não ter uma câmera enfiada ali no meio da areia pra gente pegar a reação da galera Porque eu vou te contar, mano, a CBR zona aqui rouba a cena demais, velho, demais mesmo Tipo, tem quem não olha, mano, na hora que você dá aquelas aceleradas Porque o cara é na dona, roncando, né, tem nem o que falar, filho, tem nem o que falar, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha o novinho lá na praia, olha lá, brisou, olha lá, mandou tchauzinho, opa Olha lá, brisou, mano Você é louco, você é louco É disso que eu tô falando, tá ligado? É disso que eu tô falando Eu preciso de um drone de perseguição pra filmar essas coisas pra nós, não é possível, mano Bagulho, você é doido, filho, aqui para tudo, mano Para tudo mesmo, tá ligado? CBR zona 600, braba, braba, essa moto é braba, filho Você é louco, mano Dá até vontade de pegar a estrada com ela e ir ali em Florianópolis, né Já fui pra Florianópolis aí uma vez, pra Jureirê Internacional, né, passei em Florianópolis Galera aí que segue em peso lá também Tenho uma vontade muito grande de fazer algum evento, alguma coisa, galera Pra encontrar vocês, assim, de outra cidade, sabe? Né, porque aqui em Balneário eu costumo vir mais pra cá Porque eu já conheço um pessoal aqui e tal E eu acabo conseguindo fazer mais coisas, mais vídeos pra vocês e tal, né Então, eu tenho muita vontade de conhecer vários lugares do Brasil aí Encontrar todos vocês E eu não vejo hora de acabar essa pandemia pra que isso aconteça, né, mano Porque minha vontade mesmo é fazer um negócio assim que todos possam ir Possa levar a família Um lugar que não tenha como você me procurar e acabar de não me encontrar Que eu vejo que acontece muito, né, mano Tem pessoas aí que vão até Londrina atrás de mim e não me encontram Tem pessoas aqui na praia que tá me procurando e ainda não encontrou Alguns encontram, outros não, né Então, se Deus quiser, quando acabar esse negócio de pandemia A gente vai fazer um bagulho da hora Pra gente tá aí se encontrando, tirando aquela foto E quem sabe cortando giro na moto junto, não é mesmo, galera? Vamos que vamos, né, vamos Só vamos aqui, só dali, só dali Só dali Só dali, dali Negócio que bruto, fi Você é louco Pancada, velho, pancada Olha lá pra vocês, mano Todo mundo fica olhando O pessoal olha meio de zóio, meio de canto assim, tá ligado? E as minhas ideias mesmo eram se fosse o XJ Ah, o XJ, cês tá ligado, né? A lenta da XJ quebra o quarteirão no ronco A lenta da XJ é... É coisa de maluco, fi A lenta da XJ é coisa de maluco mesmo, mano Coisa de doido, tá ligado? Causa ou não? Causa ou não? Cê é louco, fi Quero ver não causar, né, rapaziada? Salve! Quero ver não causar, cê é louco CBR zona Não é no toque ainda Não é no toque ainda o bagulho é mais louco Não é no toque ainda o bagulho é mais doido aí Cê é doido Elas causam alvoroço, mano Causa alvoroço, elas não haviam brisa Brisa? Tô falando que brisa, rapaziada Quem tem moto grande tá ligado, né, mano? A primeira... Acho que a primeira experiência de alguém que compra uma moto grande é reparar isso, mano Cê vê que... Dá até vergonha dependendo do lugar que você vai Porque se a sua intenção é passar discreto Você não consegue Muito difícil passar discreto com uma moto grande no lugar, mano Muito difícil mesmo, velho Muito difícil Falando em moto grande Logo, logo vai rolar um prêmio lá no meu Instagram Que vai ser pra um de vocês aí que me segue Então se você não me segue lá no Instagram Vai lá, me segue Vai na foto da fãzinha que eu tô com a fãzinha Ela pode ser sua Mas vai vir uma moto grande De presente pra vocês Então eu convido todos vocês aí A ir lá no meu Instagram e me seguir Brabo ou não? Cê é louco, mano Só agradecer o Tiagão aí Soltar essa CBR-chave aqui na nossa mão Pra fazer esse rolê Cê é louco, mano Tem nem o que falar, filho CBR na praia CBR na praia É luxo É luxo demais Agora eu não vejo a hora mesmo do R8, rapaziada O que que foi acontecer, né, rapaziada? Vai abrir o papo com vocês mesmo, mano Como eu fico chateado de ter acontecido isso com o carro Porque é uma coisa assim que me pegou de surpresa E tipo, é algo que eu vejo também pelo lado bom Eu acho que com esse problema que eu tô passando por conta do carro Eu aprendi muita coisa Sabe? Eu aprendi muita coisa, mano Muita coisa mesmo Então Tem um lado bom e um lado ruim da história O lado ruim da história é que eu tô sem meu carro E ele tá demorando a ficar pronto Por conta de peças Que demoram pra chegar Tipo, farol Né? E o lado bom Que você aprende É pra você tomar cuidado Prestar mais atenção Pelos outros motoristas, né Porque às vezes A nossa culpa É não ter se protegido de outro motorista Já mostrei vários vídeos meus aqui Carro me fechando Carro virando sem dar seta pra cima de mim de moto E às vezes uma falta de atenção dessa Pode nos custar a vida Então Eu vejo como uma boa lição aí Que a gente teve, né Com esse ocorrido aí, mano É uma ótima lição, tá ligado? Uma ótima lição aqui Que a gente recebeu Beleza? Tão mandando um salvinho ali, ó Tamo junto Beleza? Vou fazer o seguinte, mano Vou levar vocês naquele pico ali, ó Que é onde eu tiro foto, geralmente Vou mostrar pra vocês Já deu uma causada na praia Já vinha, deu uma brisadona Vou mostrar pra vocês Vê como que é bonito daqui de cima Vocês sempre vê por foto Então vou mostrar pra vocês em vídeo, tá ligado? Olha isso, mano Olha que da hora essa vistinha Olha essa vistinha Toma Toma Olha essa vista É louco, hein, mano Top ou não, rapaziada? Fala aí Top demais, ó Top demais, tá ligado? Tem uma roda gigante ali, ó Dá pra ver a praia inteira Quase inteira, na verdade Porque é bem grande a praia Então vai até lá o final E pra ver inteiro Eu vou te falar, mano Acho que tem que estar em cima de algum prédio, tá ligado? Porque daqui não dá pra ver tudo Mas olha que vista bonita Essa roda gigante aí Mó da hora Topzera, mano Topzera, velho Tem nem o que falar, né, mano? Tão top, né? Vamos, vamos Tirar uma foto com eles aqui, rapaziada Porque eles deram um salvinho Vamos tirar uma foto, né? Tirar uma foto com eles aqui Deixa eu virar aqui, ó A moto Né? Vou virar aqui Deixa eu subir aqui Capão Virou aqui Fatiou Dançou Passou pra lá Tchupapã Tirar uma foto ali Com o casal ali Aí E aí? Beleza? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom Olha os vídeos lá, né, meu? Tá assistindo lá? Fica ligado Vai sair no vídeo aqui, hein? Tô gravando aqui Tirar uma foto? Vamos tirar Fechou? Pode, hein, garçou Tamo junto, pô É É nóis Fica ligado lá Tá nóis Tamo junto É de Porto Alegre Porto Alegre? Legal Valeu por acompanhar, hein? Aí, rapaziada Tirar uma foto com o louco da cabeça ali Da caminhonete também, né? Bagulho doido Cadê, rapaziada? A rapaziada tá ali, ó Deixa eu desligar essa chave aqui Senão depois o moto não liga E aí? Beleza? Não Como você tá? Beleza? Vai sair no vídeo lá Tô gravando, hein? Aí sim Beleza? É pesado Tirar uma fotona Pra registro Top É nóis Tamo junto Hã? Capacete, cara Tá ali pensando Ah, meu capacete é famoso, né? É, meu É, meu É Tamo junto Valeu, obrigado Valeu, rapaziada Aê Da hora, mano O que eu falei no começo do vídeo, tá ligado? Eu penso muito em fazer um negócio pra encontrar todos vocês assim, rapaziada Pra gente conversar Sabe? Tirar aquela foto Bater aquele papo, né? Gravar um vídeo junto Todas as coisas, mano Isso nós vai causando aqui mesmo Nossa senhora Você é louco, cachorro? Bom Aqui vamos, né, mano? Causando Vocês já viram o corte aqui, né? Já mandamos logo do corte Você tá doido, filho Você tá doido CBRzou na causa, hein, moleque Tá maluco? Causa demais Causa demais mesmo Ha ha Bom Vou fazer o seguinte, mano Vou encerrar esse vídeo por aqui Vai lá no meu Instagram Me segue lá Que eu ando postando muita coisa Vai ter o sorteio da moto E eu quero presentear um de vocês Então já me segue Não perde aí A oportunidade de ganhar uma moto De graça É só ver as regrinhas lá Que tão na foto Logo, logo tem vídeo novo Todos os dias Tem aqui meio-dia e seis horas da tarde Então fica ligado Deixa o sininho aí ativado Pra não perder nenhum vídeo Eu venho nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí